E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar a vocês como fazer essa peça aqui, que é o pé de galinha ou símbolo da paz. O pessoal está me pedindo aí já tem um tempo e eu achei que era legal fazer, simplesmente porque essa técnica aqui é muito simples e o pessoal vive esbarrando aí. Eu vejo vários modelos dessa peça aqui, uns fizeram até melhor do que eu, mas eu vou explicar para quem está com um pouquinho de dificuldade para fazer. É bem simples e a gente vai conferir. Aqui eu fiz na argola de madeira, essa aqui, só que é um pouco maior, claro. Aí o que eu fiz? Eu fiz a trama aqui no centro, passei a fita de cetim, essa fita aqui, preta, e depois em volta eu fiz esse trabalho aqui, que é o trabalho que a gente vai fazer aqui no centro e eu vou explicar para vocês agora com o aro de madeira também. Aqui eu tentei fazer com o arozinho que eu fiz com fio, mas eu puxei muito, ele ficou ovalado. Aí eu acho que para fazer aqui até que vai sair alguma coisa, mas eu vou desmanchar e fazer outra coisa. Então vamos lá pessoal, aqui eu vou usar a área de madeira, tesoura, fio encerado, cola se você for trabalhar com cetim e isqueira. Eu vou usar esse fio encerado aqui, que ele é bem cheguei, então vai facilitar para a gente visualizar a peça. Vou pegar aqui uns 2 metros, será? É que aqui eu estou com pouco espaço pessoal, que eu mudei aqui de ambiente, agora eu estou na minha cozinha por uma questão aqui de poder colocar esse biombo aqui na frente e fazer um fundo. Porque faz tempo que eu estou querendo melhorar os vídeos, está ficando muito escuro, então eu quero poder oferecer uma coisa melhor para quem assiste e acompanha o canal, né? Então vamos lá. Aqui você vai dar aquele famoso nó gravata. Vai dividir a peça no meio. Quando você for trabalhar com esses discos de madeira aqui, você sempre presta atenção que ele não é redondo perfeito, ele é ovalado. Então você tem que achar o outro lado dele aí. Aí você vai ficar fazendo isso. Dá uma volta inteira. E volta para esse lado. Outra volta inteira. E vai lá para baixo. Pessoal, agora esse barulho que vocês estão escutando, desculpa aí, mas é da pia, tá? Acabei de usar aqui, então fica... É uma casa mal assombrada, então já viu, né? Quando não é uma coisa é outra, né? Mas enfim, você vai fazendo a mesma coisa. E olha aqui o desenho que já vai formando, tá vendo? Porque você passa aqui pelo centro. Aí você vai fazendo isso aqui até a hora que você imaginar que seja suficiente para você fazer a sua trama. Tá vendo aqui, ó? Aqui poderia ter ficado até mais grosso. Então você faz mais aqui. É como você trabalhar o fio guia no macramê, né? Quanto mais grosso for o fio guia, mais grosso vai ficar só a pulseira. Então, aqui é a mesma coisa. Então eu fiz aqui aproximadamente... Três, quatro, cinco. Seis de um lado. Então eu já posso fazer o quê? Já posso começar a enrolar aqui, pessoal. Só que aí eu enrolo dessa maneira aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem segredo. Aí passo aqui de novo. E volto fazendo a mesma coisa. Aí é aqui que você pode brincar, entendeu? Você faz um formato de X quando você voltar o fio ou você faz como eu estou fazendo aqui, ó. Lateralizado, tá vendo? Então, na verdade, isso aqui já cobre toda essa parte do fundo aqui. Ou você pode fazer esse ponto aqui, que eu já ensinei em outros tutoriais. Até no tutorial da arvorezinha, eu ensino fazer isso aqui. Então, você escolhe. Eu acho que para o símbolo da paz, fica legal também esse ponto, porque ele é mais despojado. Acho que tem mais a ver com a peça. Bom, mas... Então é isso, ó. Aí você vai subindo e descendo para que o miolo fique arredondado. Tá vendo, ó? Aí você chegou no meio aqui da peça. O que eu vou fazer? Vou dar um nozinho. Aqui subiu um pouco. Olha lá. Aí você vai para a lateral. Esse fio sobrando aqui tá atrapalhando. Tá vendo, ó? E faz a mesma coisa aqui. Esse já pode ir para o outro lado e medir. E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui eu já estou enrolando antes de passar, está vendo? Vai ficar certinho, hein? Acho que vai. Bom, daí já fiz isso aqui, pessoal. Pego e finalizo. Pego e finalizo. Aí terminou aqui, se você quiser fazer um detalhe diferente, enrolar um pouco de fio em volta da peça, como eu fiz ali no branco, no preto aliás. Faz dessa cor, faz de outra cor. O pessoal que gosta de fazer coisas das cores do reggae, faz a peça com fio preto e depois vem com as cores coloridas cobrindo por cima na hora de enrolar. E daí vai dar um efeito bem legal. É que eu não tenho fio dessa cor aqui. Então tem que fazer com o que tem. Mas agora está facinho, hein, pessoal? Mastigado para vocês fazerem mais uma brincadeira aí com os fios. Mastigado para vocês fazerem mais uma brincadeira aí com os fios. E aí, pronto. Prontinho, pessoal. Ficou bacana a nossa peça, né? Se você já quer dar a intenção de paz, já tem um motivo agora. Beleza, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.